Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu vim trazer aqui hoje uma dica rapidinho, novamente sobre estiletes. Pra quem não sabe, existe uma forma de você estar quebrando o estilete, essa partezinha aqui, ó, se vocês verem, todos os estiletes tem essas linhas aqui, ó, que é onde você tem que estar quebrando quando o seu estilete já não está mais cortando legal. Algumas pessoas utilizam alicates, fazem com a própria mão, mas isso pode correr algum risco. E eu descobri, faz pouco tempo, e por isso eu estou trazendo essa dica, que pode ser útil pra outras pessoas, que tem uma forma muito fácil com o próprio estilete. Você tira essa parte aqui de trás, essa partezinha aqui, ó, e todos os estiletes tem. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? É uma fissurazinha? Essa fissurazinha, ela serve justamente pra você encaixar aqui no seu estilete, e aí você vem aqui, ó, sem correr o risco de se machucar. E ó, tá vendo? Então, é super fácil, super prático, e pra quem não conhecia, fica aí a dica. Tá ok? Depois é só encaixar novamente aqui no local, e está pronto para ser novamente usado. Mais uma dica aqui do canal. Tá bom! Tchau! Tchau!